E daí? E daí que o Botafogo tem ganhado o Manaus? E por quê? Porque o Botafogo tem mais história que o Manaus? Por quê? Porque o Botafogo tem mais repertório que o Manaus? Porque o Botafogo disputou o Campeonato Paulista da Primeira Divisão? Porque o Botafogo tem mais camisa? Fazia tempo que o Botafogo não fazia festa num vestiário adversário. E o final de semana fez. Cantou, olê, fogou, você viu aqui nos bastidores. Então é assim, não adianta pensar que é grande. Você precisa ser grande. Botafogo precisa parar de perder de times muito inferiores a ele. Botafogo perdeu do Floresta, segunda divisão do Campeonato Cearense. Botafogo perdeu do Azulis, que por falar nisso, todo mundo sabe que o Marcelo recusou uma proposta do Milan, e vai botar o Azulis para rodar. E vai botar o Azulis para rodar. Está em primeiro colocado na Série B, tá? Só para lembrar, o Marcelo rejeitou a proposta do Milan e vai. E atenção, o Marcelo está querendo pegar mais um time no eixo, no eixo, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Então, ficar de olho nessas ações do Marcelo aí. Mas está aí o Manaus, não é um time bobo, é um time de conquista. Há uma projeção para chegar na Série B nos próximos dois anos. Está no G8. Está no G8. Então, assim, claro que o Botafogo vai enfrentar o Manaus, é respeito, etc. Mas, cara, tem que ganhar do Manaus. Chega, sabe? Chega. Chega de passar vergonha. É o Brasil de Pelotas que vem aqui tocar sambinha no vestiário do Botafogo. Não é? É o aparecidense que o técnico chega num dia, escala o time no outro, vem aqui e ganha de 2 a 0. Então, meu, e fez festa no vestiário, ficou balançando camisa, etc. Então, chega, né, Morales? Chega. Tem que atropelar, no bom sentido, o Manaus. Lógico, tem que respeitar a adversária de campo. Só. E o restante, o Botafogo tem que tomar conta aqui do Santa Cruz. Vai ter dificuldades? Óbvio que vai ter dificuldades. Vai sofrer, às vezes, numa partida? Vai sofrer. Mas, no final, no fritar dos ovos, ganhar no Manaus, 3 pontos e entra. Não entrar no G8, mas se não entrar, no caso, no G8, está ali pertinho. E já é reta final. E aí, tem os jogos para frente, pegada pela frente. Vai jogar fora de casa, depois dentro de novo. Enfim, Rocha. Tem que atropelar, no bom sentido, o Manaus. Eu estou buscando aqui a classificação do ano passado. Quem se classificou... Deixa eu colocar aqui. Quem se classificou no ano passado com quantos pontos foi para o G8 e com quantos pontos caiu de divisão. Deixa eu pegar aqui. Série... Não, não é Série C. É Série C. Eu acho que isso é muito importante a gente saber. Série C 2021. Como é que terminou a Série C de 2021? Ainda era... Ainda era... Ainda era... Dois grupos. Eram dois grupos, né? Ainda eram os grupos do Sul. Eu só tenho aqui os que chegaram. Deixa eu ver se eu acho a temporada normal. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Isso é bem... É que eram diferentes, né? Mas olha, quem caiu no ano passado? Caiu o Oeste com sete pontos e caiu o Paraná com dezesseis pontos. Isso no grupo São Paulo, Rio, Minas e Sul. Quem se classificou naquele grupo foi Novo Horizonte, Ituano, Ipiranga e Criciúma. Caiu no grupo do Botafogo, Paraná e Oeste. O Paraná com dezesseis. No grupo de cima, o Santa Cruz é quem caiu com doze e o Jacuipense com dezoito. O Botafogo tem quatorze. O Botafogo não corre risco de cair. Não corre risco de ser rebaixado, né? Então é bem tranquilo. Mas o Paysandu se classificou para jogar a próxima fase. O Paysandu chegou na fase final, ano passado. No grupo do Norte e Nordeste, o Paysandu chegou com 30, o Tom Bense chegou com 27, o Botafogo da Paraíba com 27 e o Manaus com 26. O Manaus chegou no ano passado. O Novo Horizontino no grupo de São Paulo chegou sobrando com 39 pontos. O Ipiranga com 33, o Ituano com 33, o Ipiranga com 32 e o Criciúma com 30 pontos. A gente está fazendo conta de 28, 29, o Botafogo, mas está apertado, hein? Mas se você for fazer a média, vai dar isso, 28, 29 pontos. O quarto colocado vai acabar. Então, mas com esse número, não entrou ano passado, hein? No grupo 2. No grupo 1, lá do Nordeste, Manaus com 26, Botafogo com 27, Tom Bense com 27. Se você fazer a média, é 27 e 28 pontos mesmo, juntando os dois, né? Lembrando que isso era turno e retorno também, né? Também não, era turno e retorno. Esse ano não tem turno e retorno, é um turno só. Então, as contas do Botafogo precisam ir um pouco mais. Eu acho que tem que focar nos 30 pontos. Foca no 30 que vai classificar. Certeza absoluta, Rocha. Eu acho diferente, eu acho que tem que focar jogo a jogo. Não, não, sim. Jogo a jogo. Mas tem que ter um objetivo. Tem que ter um objetivo. Tem que focar jogo a jogo. Não, foco é jogo a jogo. Fazer somatório e tal, e perder em casa. Não somatório, mas você tem que ter um objetivo na vida. Cada jogo, o treinador... Cada jogo, uma final. Sim, com certeza. Mas o objetivo do Paulo Baio, hoje, que é treinador, olha, nosso foco é 30 pontos. Tem quantos pontos o Botafogo? 14. Então, tem que chegar nos 30 pontos. Quando chegar mais rápido nos 30 pontos, acabou. Mas para chegar nos 30 pontos, tem que ganhar os 3 domingo. Para 30 pontos, o Botafogo tem que fazer uma campanha. Tem que ganhar os 3 domingo. Tem que ganhar 4 para fazer 12. Então. Os 4 de casa, ele faz 26. Eu estou falando 30 pontos. Ele precisa fazer uma graça. Eu estou falando 30 pontos. Mas, às vezes, com 28, 27, classifica, tá, gente? Mas o foco seria 30 pontos. Para não ter... Para ter gordura e não ter dúvida, né? Então, para chegar nos 30 pontos, tem que somar os 3 domingo. Então, tem a jogo a jogo. Então, ele tem 14. Não, tem que ganhar... Joga a jogo. Se ganhar os 4, faz 16. Com 14... Perdão. Ganhar 4, faz 12. Com 14, 26. Vai precisar de 3 empates ou mais uma vitória fora de casa? Agora, vai depender como vai ser o decorrer da 2 do campeonato. A verdade é a seguinte. Se empatar em casa domingo, tchau classificação. Não, aí é muito difícil. Muito difícil. Vai ter chance, com certeza. Mas remota. Mais difícil. Mais difícil. Remota. Remota. Bom, o Marco Sicilino. É, mas não se esqueçam que só nome não ganha camisa. Não é certeza de conquista. É bom não esquecer disso. Ah, outra coisa também, Rocha. Lembrando que vai começar uma outra competição paralela. Se perder para o Manaus, empatou, aí vai fora de casa, empata ou perde, vai tirar o Pedro da Série C, gente. Acabou. Esquece que o ano passado foi assim. Mandou até o Argel embora. O Samuel comandou, eu não lembro se foi em 2 ou 3 jogos da Série C. Comandou o restante da Série C, 1 ou 2 jogos, eu sei, não lembro. E depois ficou na Copa Paulista, entendeu? Então, assim, muito chão tem para rolar. Não estamos nem, não estamos assim, o Botafogo em si, entre aspas, não está nem pensando em Copa Paulista. Mas nós aqui estamos pensando pelo que foi ano passado, entendeu, Rocha? Então, ele perde para o Manaus, empata. Vai fora, perde. E aí? Ele vai focar na competição que vai começar, que é a Copa Paulista. Eu queria lembrar que uma vitória do Botafogo esse final de semana, além de alimentar a chance do clube chegar no G8, ele quase que, né, se bem que matemática não tem isso, por isso ela é denominada uma ciência exata, mas uma vitória do Botafogo diante do Manaus, além de alimentar a chance do clube no G8, ele mata qualquer possibilidade de ser rebaixado. considerando que o ano passado, não é, caiu Jacuipense com 18, Santa Cruz com 18, lá no grupo de cima, que é aqui na região sul, caiu Paraná com 16 e Oeste com 7, então a vitória do próximo domingo, ela tem duas boas notícias. a chance de chegar, de voltar ao G8 e de, pô, eu, cara assim, tudo bem que ciência exata é ciência exata, né, é que nem mulher meio grávida, né, uma mulher tá grávida ou não tá, não tem mulher meio grávida, né, então não tem o Botafogo tá meio salvo, tá meio livre do rebaixamento. Mas eu aposto, cravo, que se o Botafogo ganhar do Manaus domingo, aqui às 11 horas da manhã, o Botafogo estará, no mínimo, na Série C do ano que vem, o Botafogo não cai mais. E o mais importante, se vencer domingo, vai dar moral pro elenco. Duas vitórias consecutivas, vai dar moral, de repente o time engata aí, ganha aí uma moral aí não pro elenco, e aí deslancha, né. Na minha opinião, o Botafogo não deveria disputar a Copa Paulista, Marco Rosado. Marcão, mas é o que vai sobrar, que nem diria minha avó Amélia, é o que tem pra hoje, Marcão. Eu concordo com o Morales. Se o Botafogo empatar com o Manaus agora, o Botafogo pra mim não chega mais no G8. Aí, meu irmão, eu soco o pé na Copa Paulista, pra voltar pra Copa do Brasil. A portuguesa já disse que quer Série D, tem muito, a maioria dos clubes querem Série D. Aliás, se eu pegar aí, todos os times que estão na Copa Paulista, a grande maioria vai querer Série D. Olha, só você ver aí na Copa Paulista quem que tá na Série C do brasileiro. Então, assim, o Botafogo, empatando agora com o Manaus, aí com toda a sinceridade, eu não acredito em classificação, aí mete o pé na Copa Paulista. Claro que não vai fazer papelão na Série C, né? Claro que não vai fazer papelão na Série C, mas olhar a Copa Paulista com um pouco mais de calorinho e não perder do Azuris, né? De novo, né? Boa tarde. O Bayer não classifica, tá dizendo aqui o Luiz Anete, que me defendeu no grupo do Botafogo domingo. Obrigado, viu, Zanete? É, e que foi indelicado comigo, né? Não, é, mas assim, deixa eu falar um negócio. Infelizmente, não teve respeito com a minha pessoa, na minha opinião. Acho que tem que ter respeito e um pouco de educação, né? Os grupos, alguém falou no grupo do Botafogo... Porque chamar os outros de safado, ninguém merece, né Rocha? Não pode também, né? Safado eu não sou. Não pode, né? Então, ô Zanete, eu falei e coloquei no grupo, tenho certeza que você tem educação, mas tem que usar, né? A respeito. No grupo disseram, do grupo do Botafogo, que eu tava criticando o Botafogo. Eu tava numa briga com a equipe toda aqui, dizendo que o Botafogo mereceu a vitória. Se tem um time que mereceu a vitória, foi o Botafogo. Pô, aí vai colocar no grupo que eu tava criticando o Botafogo. Eu acho que não tem nenhum problema. Quer criticar o trabalho da gente? Pode. É bom, né? Porque a gente se alerta pras críticas, eu que tenho que melhorar. Agora, mentira não, né? Eu defendendo... Isso é bacana. Pepeu é gente boa. Eu defendendo o Botafogo. O Botafogo mereceu a vitória, etc. O Pepeu é tanto gente boa, que eu falei com você, que comentou. E lá no grupo, o que menos falou foi o Pepeu. Ele nem veio falar comigo, nem no particular. Então não era verdade isso. Não é que eu falei que o Botafogo não merecia. Quem que é o Botafogo? Bom, verdade. Chávez, só um minutinho, Chávez. Um pouquinho, Chávez. Só um minutinho. Verdade. No final, tá aqui o Bira. No final, Darvexame. Concordo plenamente, tá dizendo. E tendo dificuldade para a Série C do Brasileiro, imagina tendo que participar de outra competição juntamente. Eu acho que o Botafogo deve disputar a Copa Paulista. É o que vai sobrar. Para ganhar alguma coisa. Para ganhar alguma coisa. E voltar para a Copa do Brasil. Eu temo isso, tá? Eu temo isso. Falei isso umas três semanas atrás. Por quê? De se perder um pouquinho o Botafogo, o foco, porque ele não sabe se vai de uma vez na Série C, se vai de uma vez na Copa Paulista, se entra com o time alternativo que vai entrar. É que é assim, ó. Mas o foco tem que ser o Brasileiro ainda, né? Ainda tem chance de focar. Claro, claro. Tem que focar. Claro, mas o que acontece? Tá bom, tá bom. Aí pega o Cone Fogo, coloca o time em reserva lá, reserva, reserva, pode jogar o Cone Fogo, perde em casa e praticamente ruim na Série C. Bora, mas se tiver chance de focar na Série C, tem que focar na Série C. Esquece a Copinha. Até lá tem quatro, três jogos. Então. Não, eu também acho. Só que a Copinha vai longe. Copinha classifica dois por grupo. Só dois, né? Então, é, mas assim, a Copinha vai começar com o Botafogo. Só que assim, vamos lá. Copinha vai começar quando? Para o Botafogo dia 11. Isso. Meu irmão, dia 11 a gente já sabe para onde o Botafogo vai. É isso que eu estou dizendo. Se o Botafogo vai para cima, vai ficar onde tal, vai para baixo. Tá, você é o técnico Botafogo, Maurício. Você é o técnico Botafogo. O seu time tem chance de classificar na Série C na próxima fase. Começou a Copa Paulista, você vai priorizar o quê? Se tendo chance na Série C, vai continuar o quê? Claro que vai para a Série C. Pronto, matou. Pronto, que vai para a Série C. Mas para chegar lá, né? Quem mais? Bom, deixa eu só pegar aqui. Na minha opinião, o Botafogo não deveria disputar a Copa Paulista. O Marco Sicilina, só ver onde estão a Cruzeiro, Vasco, Vitória. Em outros casos, equipes sem tanto nome. Estando hoje disputando competições as maiores no futebol ou não. Boa administração, bons profissionais, hoje resolve. Mais do que muitas equipes que só tem nome na camisa. Vou fazer uma pergunta para vocês. Não pode ficar em cima do muro, hein? Que é a seguinte. O Honório, você sabe informar se o Botafogo treina hoje, Charles? Treina hoje. Hoje é tarde. Sérgio Trevisan. O que o André está fazendo no Manaus? Está dando uma risada aqui. Claudinei Mariano. Muito bom treinador, né? Está parado. Tem gente sugerindo aqui o Claudinei Mariano que o Botafogo deveria buscar Eduardo Batista. Que caiu ontem no Juventude. Mais caro, hein? Caro. Não sei se vai ter a pegada ou não pagada. Está ganhando três vezes mais que o Paulo Baio. Mas aí, se caso o Botafogo se classificar para a próxima fase, o Paulo Baio... Já pensando no Paulistão, aí sim, hein? Mas para classificar, você pode trazer ele agora, velho. Você pode trazer ele agora. O Paulo Baio subiu com o Criciúma. Ele apenas botou o time. Nós falamos que ontem que foi três jogos. Eu falei que eram três jogos. Foram cinco jogos, tá? Dois do primeiro turno da segunda fase e três do segundo turno da segunda fase. Então, foi cinco jogos que o Pecate fez pelo Criciúma, tá? Porque, assim, até agora, a S.A. não trouxe um técnico pica-grossa, né? Não, gente. O maior foi o Argel. O Argel, exatamente. E eu gostei do Wagner Lopes quando contratou. Mas decepcionou muito. Caiu muito no meu conceito o Wagner Lopes. Desculpa. Por mais que pediu alguns jogadores e não trouxe, e aí indicou alguns também que era horroroso, o Wagner Lopes caiu no meu conceito, tá? Depois do Wagner Lopes, foi o Argel. Depois, me fala um treinador que a torcida queria, que nós sugerimos, né? Que muitos falavam, ó, traz esse, traz aquele, esse pode, esse pode. Não. Sempre, ah, vou trazer o Zago. Ah, agora eu trouxe o Paulo Baier. A gente citou cinco nomes aqui. O sexto, o sétimo, o oitavo era o Paulo Baier. E aí o cara traz o Paulo Baier. Não que é ruim, mas não era o nosso. Enfim, eu concordo com você. Ah, esse A sempre vai ao contrário de nós, imprensa, no geral, e torcida. Não é que nós somos unânimes e a torcida não é unânime. O Galo não foi no bom, o Galo? Não. Não? Pelo amor de Deus. O Galo treinou a seleção brasileira, treinou o sétimo, atleta com o menino. O Neneca fez milagre na meta do Botafogo, além de ser humilde, uma pessoa maravilhosa. Puta, eu adoro o Neneca. E sabia que o comercial foi atrás do Neneca, hein? É. O comercial foi atrás, não esse ano, uns anos atrás foi atrás do Neneca, foi atrás do João Lucas, ex-goleiro do Botafogo. Augusto Gabriel, bom dia, Rochinha. Bom programa. Marco Ribeirão, grande programa, muito top. Abraço a toda a equipe, obrigado. Bira, bom dia, Rocha, equipe. Deus abençoe, saudações, alvinegras. Marcelo Vidotti, grande abraço, parabéns pelo programa. Além de informar muito bem os seus telespectadores e ouvintes, o bom humor é o ponto alto do programa. Valeu, Marcelão. Maravilha. Amanda Fargnoli, Charles, sua camisa do Califórnia já está na mão. Bom dia. Você está pedindo a camisa? Ô, Amanda, muito obrigado. Não pedi, não, Rocha. O detalhe é o seguinte, eu estive sábado no Regatas, aliás, quinta-feira no feriado, e aí o Califórnia jogou, né? E aí, Amanda, que é comercialina roxa, junto com o pai dela também, que nos assiste todos os dias, falando, Charles, eu vou dar uma camisa do Califórnia para você, tá bom? Eu falei, vou receber o presente de coração e vou apresentar o programa com camisa do Califórnia. Deixa eu mandar um abraço, então, para o Kercinho, né, que é um dos donos do Califórnia, junto com o Zola, um abraço para eles, parceiraço. Ô, Valkírio Fernandes, bom dia, Rochinha, Charles. Vamos ver quais serão as surpresas de domingo contra o Manaus. O Valkírio, grande Valkirão, não tem muita surpresa, não é, meu? Não, eu acho, não. A informação que vai manter os três zagueiros, tá? Agora, vamos esperar os treinamentos da semana. Você é pipoqueiro, hein? Não, não. Valkírio, o único que falou que eram os três zagueiros. Não, mas o Moraes não está escolhendo o três, ele está dizendo que vai ser. A terceira já mudou. Peraí. Ô, Pedro de Lara, peraí. Não, não é isso, não, o Valkírio falou que é domingo. Não, mas ele não está dizendo que ele está escolhendo. Não, não, a informação que eu tenho. É, o Moraes quer dois zagueiros. A informação que eu tenho, ele vai esperar os treinamentos. Você acha que vai entrar em cinco zagueiros? Eu não acho nada. Você falou comigo que você acha que... Não, o Moraes queria... Eu queria com dois zagueiros. É isso, ele quer com dois zagueiros. Mas a informação... Ô, Pedro de Lara, você está arrumando confusão. Não, a informação que eu tenho é que vai com três zagueiros. O Moraes, o Moraes quer com dois zagueiros. Eu quero com dois zagueiros. Você também. Só eu que quero. E não, não achei ruim o time que você gostou e que o Robert colocou lá. Não achei ruim, desde que seja ofensivo. Mesmo assim, mantenha minha opinião. Eu acho que o Botafogo tem time para ir com dois zagueiros. Ele falou que ficou sozinho em domingo, na opinião dele. Porque você quer dois zagueiros, o Moraes quer dois zagueiros. Eu quero três zagueiros. Eu quero dois zagueiros. Mas eu não sou o Paulo Baier. Eu não ganho tantos mil reais assim. Eu ganho até mais que o Paulo Baier. Eu continuo achando que se for com dois zagueiros, vai perder do Manaus. Botafogo está em outro nível. Tem que focar o Paulista da Série A1 e Série C do brasileiro. Treinador do Botafogo, de uns tempos para cá, só aposta. Serginho Trevisan. Uma coisa é entrar uma competição. Se ganhar, ótimo. Se não, ótimo também. É que ocorre com as equipes que disputam a Copinha. E não tem calendário. Concordo. 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 É que tem uma Copa do Brasil aí, né? E aí, para a SA, a Copa do Brasil é um alívio. O Botafogo não tem dinheiro. Deu 400 mil a Série C esse ano. E não está classificado ainda para o Brasil. Tem que esperar o ranking. Tem que esperar os times que vão classificar o Libertador ano que vem. Tem tudo isso ainda, né? A classificação foi boa no Paulista. Foi boa. Diferente de outros anos. Via Campeonato Paulista, o Botafogo não vai, não. Só se ele for campeão, né? Ou isso. É verdade. Não, não. Pelo Campeonato Paulista, ele não incesto, Valde. É. Então, se os times da frente, todos eles classificarem para o Libertadores, e pelo ranking, o Botafogo vai. Ele tem que esperar acabar o Brasileiro, tudo. Agora, como que é mais fácil? Ganhar a Copa Paulista. Aí já está acabando a Copa Paulista. Então, assim, entendeu? Perfeito. Vamos se classificar e subir. O Bayern não ter recaída de colocar jogadores de segunda divisão. Muitos temem... Ah, o Bira está tirando uma onda aqui. Vai dar bom público no Comefogo, viu, gente? Vocês estão zoando aí? Marcos Dias, eu não acredito. Vocês derrubando outro técnico. Pela primeira vez eu concordo com o Charles, está dizendo aqui. Opa! Vocês de novo. Eu vim. No ano passado, fazendo contas na décima rodada, não é? Estamos aqui, Marcos Dias, fazendo contas. Cleito Aparecido, está aqui com a gente. Filho da Dona Sara. Arthur Crisóstomo, Manaus. Gasta quanto? Não tenho ideia. Não é baixa, não, foi o pagamento. Não é, não. E a prefeitura, num projeto lá, conseguiu pegar um milhão agora e dar para o Manaus há um mês passado, agora final do mês passado. É.